E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa. Tá de boa, Gabi? De boa. De boa, tá de boa esse tempo ali? Super de boa, e o Ceia? Tranquilão. Tranquilão. Rapaziada, hoje a gente tá muito de boa, porque vocês sabem que é verão, tá um calor aqui na minha cidade muito grande, e a gente chegou aqui numa seguinte conclusão, da gente fazer aqui um desafio usando a roleta. Só que esse desafio vai ser de pulos na piscina, o que já deixa o desafio bem legal aqui, não é não? Porque alguém aqui não sabe nadar, né? Quem sabe nadar? Ela. A Gabi não sabe nadar. Mano, a Steph falou que já fez 10 anos de natação, ela é quase um peixe, né? E o Ceia, sabe nadar? Eu sou gordo, baleia, sabe nadar, vivo na água, então só você que vai sofrer aqui hoje. E mano... De novo. E faz o quê? Eu sou boiá. Não, o negócio vai ser o seguinte, não vai ter como boiar, porque a roleta, cada opção dela tem um tipo de pulo. Ó, mostra aqui Gabi. Fala pra galera aqui o que significa cada quadrinho desse. Esse aqui é? Barriga. Barriga. Significa galera, que você vai ter que ir correndo pra piscina e pular de barriga. Ô Steph, vem aqui. Ó, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui ó, se nós já estivéssemos rodando. Vamos ver o que você ia, do jeito que você ia ter que pular na piscina. Você ia ter que pular virando estrela. Quê? Virando estrela. Você sabe virar estrela? Eu não sei de fazer aqui. Estrela você vira assim ó. Ó. Pararauê. Não, brincadeira, só estrelinha, mas daí que cai nada, entendeu? Ó, vamos fazer uma simulaçãozinha aqui pro Ian. Simulaçãozinha aqui pro Ian. É só ver. Titanic. O pulo Titanic, eu que inventei, tá ligado? E ele vai funcionar da seguinte forma. Você vai vir aqui na beirada da piscina, você vai abrir os braços igual a Rose fez lá no navio. E chapar as costas na água. Limpou. Minhas costas. Meu Deus. Mano. Só uma pancada hein. Tá pega. Ai Ian, já comecei o vídeo me dando mal. Então vou fazer o seguinte, vocês já estão prontos aí? Vocês estão preparadas? Você viu que é hardcore, né? Você viu que não é brincadeira, eu já fui ali ó, de costas na água. Bom, agora que eu já me recuperei da batida nas costas na água ali, tá pronto né Ian? Bora. Tá pronta, tá pronta. Gente, não esquece de se inscrever no canal, porque tá saindo vídeo novo todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde. E vai sair muito mais vídeo ainda com as meninas aqui no canal. Segue a gente também lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. Segue a Gabi, segue a Esther, segue o Ian. E bom, chega de enrolação. Quem que vai ser o primeiro aí? Primeiras damas. Quem vai ser as primeiras damas? Primeiras damas. E eu vou trazer a roleta pra cá, ó. Aí ó. Trazer a roleta pra cá. Posso rodar? Quem que vai ser a primeira? Eu quero saber quem vai ser a primeira aqui. A Stephanie. Bom, vamos lá então. Ó, a Stephanie ganhou a vez. Coisa da Gabi, hein? A Gabi falou que você é a próxima. Você viu só? Que faz comigo. Ó, vou rodar. Só te desejo uma coisa. Boa sorte. Rodei a roleta, moleque. O pulo é do Titanic. Nossa, é o mesmo pulo que eu fiz no começo e acabei me dando mal aqui. Você tá rindo aí? Mas já já vai ser só a hora. Tá tranquilo? Tá. Tá tranquilo? Tá. E aí, ó. Tô de bola. Vai se sair bem? Tá tranquilo. Então, ó. Isso aí é tranquilo. Um tapinha no ombro aqui, ó. Meus pismos dentro do pulo do Titanic. Boa sorte. Você abre os braços, os braços. Os braços. Abre os braços. E você solta, entendeu? Deixa levar. É, o vento levou. Pensa assim. Será que ele vai ter que ir lá de um balão ou o Gabi vai ter que te ajudar? O pulo, ó. Seis, dois. Vai. We are the champion. Nossa. Não escapou. As costas bateu. Vai. Engoliu água. E afogou. Você vai morrer. Ah, a maquiagem dela tem beira, Fê. Aí. Você tá rindo aí, mas você pode ser o próximo. Não, não, não. E você pode ir de barriga, tá? Tá doido. Doeu as costas aí? Doeu. Mas sério, bateu as costas? Bateu. Bateu? Mano, eu tô falando pra vocês. Essa brincadeira aqui é sinistra, rapaziada. Porque, mano, tombo de barriga e tombo de costa arde muito. Tá vermelho, será? Você ficou vermelho? Vamos lá, então. Agora vai ser a vez de rodar a roleta pra quem? Iã. Pra Gabi, será? A Gabi já tá passando por Iã. Um menino e uma menina. É, eu acho justo. Sabe por quê? Porque eu, na hora que eu fui mostrar a brincadeira, eu já me dei mal, né? Já fui prancher as costas ali na água. Então, eu acho que você pode ser o primeiro menino aí, né? Vai ser ali, bora. A outra tá com frio. Não fica com frio. Calma. A Gabi vai rodar a roleta aí pra você. Pra te dar sorte. Roda forte. Ih, olha, mano. Minha roleta ficou monstra, né? Fala. Hum, o que que foi aqui? Mortal, Iã. Você vai ter que virar um mortal. Mortal. Ó, você acha que deve ser um normal ou um duplo já? Duplo. Um duplo carpado? Que tal ele pro lado ali de cima ali, ó? Dá pra ele virar um mortal lá de cima. Ó, duplo carpado. Não, vou tentar virar um mortal de frente. Duplo carpado. Ó, o que que você tá achando aí? Você acha que ele vai conseguir? Não. Mano, ela tá se contorcendo aqui porque ela pulou na água. Ficou com frio, hein? Sabe que ele vai conseguir? Ela adorou. Caiu pior. Ó, então vai lá, Iã. Manda ver. Vamos ver se você manja mesmo. É um, é dois, é três e... Ó, quer ver, pensa, né? Aquele cara da natação lá, Diego Hipólito, o nome do cara da natação? Não. Mandou bem, mandou bem. Se fosse eu, fi, eu ia mandar logo um de costa, tá ligado? Eu não sei. Ó, vai lá, dá outro pulinho. Aí. Porque eu já me caí aqui na água aqui, eu bati as costas. Ficou um ampulinho. Eu regaço... Mais um, mais um, mais um, mais um. Não, cheiro, cheiro. Dá a mão que eu te ajudo. Para! De novo, de novo, de novo. Dá a mão. Eu vou sair pra lá. Não, dá a mão que eu te ajudo. Não, eu ajudo, eu ajudo. Não, eu não vou fazer não. Relaxa. Ixi, ela é uma boa menina. Só que não. Quase que a gente puxou junto. Mano, ó, agora chegou a galera aqui. A minha amiga Gabriela. Rodar. Aceitar o que vai cair na roleta, né, Gabi? Você não vai passar batida nessa. Ó, ela já caiu no Titanic. O Iano Mortal. E eu sou confeite com leite. Você reza. Que não. Só, daqui dos piores, a gente tem aqui o pulo bomba, né? Que é aquele pulo que você abraça as pernas, sabe? E cai tipo de costa. Barriga. Tem o normal, né? Normal. Tem o Titanic. Pulo de ponta. O de barriga. E o de estrela. E daí depois tem um pulo mortal. E aí volta os que já foram. Aqui, ó. Estão todos aqui, ó. Ponta, Titanic, normal, barriga, bomba, mortal, estrela, barriga de novo. Como fui eu que escrevi, a palavra barriga não saía da minha cabeça. Não sei por quê. Por que você tá rezando pra cair pra ela aí? Porque até agora ela só zoou nós, né? Ela zoou, ela ficou rindo. Olha lá. Olha essa cara dela aí. Rindo. Um, dois, três e roda! Ai, ai, ai. Ah! Normal! Ah, para. Não. Para. Para, não. Não, ô, 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 Esther. Acho que daí tem que rodar de novo. Vai. Não. Vamos rodar de novo. Vamos rodar de novo. Pô, normal, mas é tão normal. Não é tão normal. Ô, Gabi, normal, é tão normal? Eu não sei nada. Pega o de mortal. É mais fácil. É, titanito. É só chegar correndo e virar uma piruleta. Você nunca assistiu Avengers? Então, você imita o Homem-Aranha. Ó, o pulo dela aqui é o normal. Então, Gabi, vai lá. Vem correndo e pula, né? Fazer o quê? Pula lá no meio. Quero ver. Ó, estão os dois ali, ó. Já para te auxiliar caso você caia antes da piscina. Né? E só vai. Acelera. Nossa, que pulão, hein? Que merda, hein? Pulou de um jeito assim, que parecia o Super Mario. Plum. É? Deixa eu me trair, né, Jake? Aqui estão os 24 filmes mais recentes. Nem te perguntei, hein, filha? O que é isso? Você tá doida? Ô, cadê ela? Ela tá viva? Ela falou que não sabe nadar? Falou que não sabe nadar. Não, nem foi. Tá aqui. Tá aqui. Vem, dá a mão aqui, vai. Precisa sair. Eu não vou jogar ela, porque ela não sabe nadar. Depois ela se afoga aí, ó. Não, você vai dar a responsabilidade sua. E, ó, chegou minha vez, né? É, sua vez. Agora é minha vez. Vamos lá, chegou minha vez. Não, eu só me dou mal, né? Então é lógico, vai cair aqui de barriga. Se afoga aí, fica uma hora aí de baixo. Uma coisa assim, tá ligado? Vou rodar. E vai que vai. Opa, calma aí, Fê. Não anda não. Tô querendo ouvir do negócio. Ponta. De ponta. É ponta mesmo? É ponta. Foi pro ponto e voltou pro barriga. Não, mas o barriga é o próximo. Vai de novo. É ponta. É ponta. Ó, vou de novo então, pra não falar que eu tô roubando. Tá. Tem que segurar aqui na frente, porque senão o negócio de chacar é tudo. É a roleta mais top do YouTube, né? Quando eu gasto de bike. De ponta de novo. É pra ir de ponta. É pra ir de ponta. É de ponta. Ó, barriga é o do lado, ó. Aqui é a ponta. Faz a de canelha. Isso. Ponta. Então, de ponta, né? Ó, segura o pulo, que golfinho. Pula, moleque, ó. Tem uns aqui até a torcida organizada pra esse pulo incrível. É alto. Vai, Mike. Porra, ainda sai com o pulo aí na cabeça. Bicho. Você tá entendendo? Você não é doido, ou? Não, pera aí. Deixa que eu te ajudo também. Não, não precisa de ajuda não. Não, dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui, mãe. Dá a mão aqui, mãe. Dá a mão aqui. Vem cá, que eu te ajudo de novo. Vem. Eu saí. Vem cá. Não, deixa eu te ajudar. Vem cá. Vem cá. Deixa eu segurar o short aí. Bom, pela primeira vez na vida, não fui eu que me dei mais mal que todo mundo, né? Quem que você acha que você deu mais mal aqui, Ian? Eu, né? Mortal. Ah, para, Ian. Eu acho que foi a Stephanie. Você não acha, Gabi? Eu acho feio. Por quê, Gabi? Você pulou normal. Ela fez assim, ó. Tá ligado? A Stephanie e eu, nessa do Titanic aí, ó. Poucas costas na água. Deixa nos comentários aí que pulo que você acha que a gente deveria fazer aqui. E se você acha que alguém aqui, ó, roubou alguma coisa na hora da roleta, né? Porque a Gabi, ó, tava cagante mesmo de cair e o outro, né? Mas ela ainda levou sorte, caiu no pulo normal, né? E o Titanic, mano, deu ruim. Deu ruim no Titanic. Minha coluna de velho já era. A coluna, os braços, foi tudo pra Nárnia já. E, bom, por hoje é só. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 12 milhões de inscritos. Estamos quase. E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Porque sai dois vídeos por dia. Um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, ó, ativa o sininho aí e se inscreve. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!